Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre um assunto que está dando o que falar nas redes sociais e lá no projeto Pai Resgatando Vidas. O presidente do projeto Pai Resgatando Vidas, nessa manhã, fez um comunicado sobre o caso do Dimenor. Ele disse que ontem ele tentou ajudar de todas as formas o Dimenor, mas não teve jeito devido a ele ser menor de idade. Ele saiu com o rapaz, com o adolescente e no meio do caminho ele quis que deixasse ele lá no posto aonde a Clio o pegou. E assim o presidente do projeto Pai Resgatando Vidas o fez. Deixou o garoto lá no posto. A situação do garoto está muito complicada porque o pessoal dos projetos estão tentando lhe ajudar, mas devido a ele ser de menor, as autoridades competentes, inclusive o Conselho Tutelar, não permite que nenhuma pessoa da idade dele de menor seja acolhida em um projeto. Mas o projeto Pai Resgatando Vidas está tentando ver se ajuda o garoto de alguma forma. E você? O que você acha? Deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua opinião. Até mais. Fique na paz, fique com Cristo.